bora, ai vamos levantando no grau ai você, ei, tu acha melhor, depois da empresa, depois dos pipa né? bora não vou, é boa também eu boto a terceira salve rapaziada no canal, iniciando aqui um videozão aqui, to com o talim da trezenta e vamos começar um grauzinho aqui né? vamos começar logo um grauzinho tá ali que ia dar mais, vamos tá doido pra andar hoje, tá de folga então é isso ai rapaziada, quero agradecer a todos os inscritos do canal aí que tá acompanhando nossos videozão aí rapaziada nossos video de rolê aí só gratidão mano, é doido, o canal tá crescendo, tudo graças a vocês família eita porra, cadê moço? troco dinheiro aqui no bolso, velho, quase saindo ligar o farol ai agora vai é isso ai rapaziada, eu ia fazer um videozão aqui, pra não passar batida, tá ligado? topei com o talim na estrada, a gente deu logo um pega, a moto faltou gasolina eita negócio mano, não vai fazer o que né? porque minha moto não marca, tá ligado? aí eu entrechei a moto, aí os cara roda, roda, roda e não abastece aí eu, no sentido que tinha gasolina, confiei e me arrumbei, mas é isso ai rapaziada cadê o talim? vamos dar uma levantada, que aqui é um deserto mano vamos dar uma levantadora bora chama tá doido pra viajar, tu, dá um rolê né? é mal, a vontade de se ir embora logo, vai pegar descendo vou dar mais uma terceira, viu família? o pneu tá parando de girar o pneu tá parando de girar depois do ator eu vou com o pé cruzado o pneu tá parando de girar eu vou com o pé cruzado agora acho que dá tempo estou lá, eu vou convidar o pneu tá parando de girar Se inscreva no canal e ative o sininho. Dá uma batidinha na pinça, porque o pneu está parando no ar, tá ligado? O pneu tem que rodar livre. É o pneu que está mal botado, eu remendei agora, que a motor está nem marcando a moto, vou botar as catracas erradas. Vamos botar descendo? Vai ficar top esse vídeo, porque aquela ali, faltando gasolina ontem, não tem vergonha danada. Ei, vou com o pé cruzado. Ah, depois da curva ali, né, vamos, né? Porque, tá ligado? Se eu for fazer ali, vinha algum carreto APM lá, eu te laço. Tomara que o vídeo saia bom dessa vez, velho. Eita, tem uma carreta aí atrás. Vai, solta, solta! Vou botar um bag agora, que é melhor. Vai! Eita! Oi! Vamos lá! Tá ali, ficou na minha frente Hoje tu não tá não, família Tem muita gente na frente Oi? Oi? 120? Ah, rapaziada Deixa eu lembrar uma coisa aqui pra vocês Eu tô andando com canto torbal aqui E eu vou te explicar o problema que tá tendo aqui agora Foi proibido, rapaziada De canto torbal aqui na minha cidade E eu tô atrás de um canto silencioso Fizeram um decreto aí os vereadores daqui da cidade Proibiu moto de cross e moto com canto torbal Tá ali, já tirou o dele, ó Aí tá ali, ficou dizendo aqui antes do vídeo Ó, Luan, cuidado, velho Ainda tá dando com canto torbal É difícil um canto torbal, né? Porque a gente tá na pandemia aí E tá difícil de a gente ter um dinheirinho a mais, né? Pouco serviço Muita gente tá chamando nós menos pros serviços aí Aí... Tirar 500 reais e 600 conto pra comprar um canto Tá difícil, tá difícil O corona tá ajudando a afundar as pessoas Todo mundo parando de trabalhar Todo canto fechando Agora liberou mais, né? As pessoas tão fazendo caminhada aí Mas é só até 8 horas Tem um ponto de recolher agora 8, 9 horas Ou você já não vê nada de ninguém nas ruas, né? Tem um ponto de recolher aí Mas é isso aí, rapaziada Fazer o quê, né? Tudo tá difícil pra todo mundo Mas a gente tá aí fazendo uns vídeos, rapaziada Não pode desistir de fazer vídeo Eu continuo jogando duro aí Graças a Deus Vamos finalizar o vídeo por aqui Tchau Tchau Tchau